Realizar o cadastro de uma carta-frete no PDV Vamos clicar na barretaguarda, opção financeiro, carta-frete Clicar em nova carta-frete Temos a opção de saldo-frete e adiantamento Onde o saldo-frete nós vamos colocar as informações mais completas e o adiantamento apenas algumas informações Selecionar o emitente, o número da carta-frete, o tipo de preço aplicado Se é um preço combinado ou não Informar a placa e a data de saída E também o valor do adiantamento Clicar em salvar E selecionar o departamento padrão caixa Sendo assim, a carta-frete estará disponível para uso